A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós A minha voz tem esta cor porque só quer falar de amor A minha voz tem espuma a rebentar na maré cheia Que sobe para se deitar sobre a areia Onde escreveste coisas sobre nós A minha voz é uma gaivota que já não tem medo É grito no silêncio do rochedo Porque hoje quero ser tua a minha voz E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós A minha voz tem esta cor porque só quer falar de amor E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós A minha voz tem esta cor porque só quer falar de amor E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós A minha voz tem esta cor porque só quer falar de nós E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós A minha voz tem esta cor porque só quer, porque só quer falar de amor E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de ti, fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós E então eu vi que a minha voz fala de nós Obrigado.